A minha felicidade mora nesse lugar Eu sou uma vela O samba do compasso é mutilão de amor Divinidade não é luxo de amor A minha felicidade mora nesse lugar Eu sou uma vela O samba do compasso é mutilão de amor Divinidade não é luxo 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 de amor Amém. 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 Amém.